Ele tem condição legal, vai ficar cara a cara, Jackson, Ederson sai do gol e é pênalti, é pênalti pra Senegal, Ederson derrubando o Jackson, pênalti pra seleção de Senegal, led o cavate, é o Mané, Mané, vem pra cobrança, bateu o pênalti, goooooool, é do Senegal, Mané de novo, Mané, quarto gol.